A abertura da Expo Norte aconteceu nessa última noite de quinta-feira, dia 28, serão mais quatro dias de festa. E na abertura teve rodeio, teve show nacional com barões na pisadinha, mas vamos saber um pouco como é que foi a primeira noite de festa da Expo Norte. Sou grande arquiteto do universo, sou eu de novo, dessa vez na cidade de Cacoal durante a primeira Expo Norte. Estamos diante de ti pai, porque nas escrituras sagradas diz, onde estiver dois ou mais reunidos em meu santo nome. Vem com nós pro boteco, vem tomar pinga, encher o caneco, vamos comemorar e cantar umas modas pro povo dançar. Um dos eventos que marcou a noite de abertura aqui na Expo Norte foi o rodeio. Não foi fácil para os peões manter-se em cima do touro, um apenas conseguiu e falou pra nós a respeito da dificuldade de retornar ao rodeio com os touros descansados. É isso, é bom demais pra gente, agora tava caindo todo mundo, mas é que todo mundo tá se preparado, não tá treinando, moda essa coronavírus aí, ninguém tá treinando, não tá tendo rodeio, né. Eu mesmo tenho dois anos que eu tô parado, comecei a montar, tá com 60 dias aí de volta e graças a Deus voltei montando bem. Tenho tudo a agradecer a Deus e os companheiros e a família. Com a pontuação, o que que espera agora pras outras noites e chegar na final? Se Deus quiser, todo dia eu quero pontuar, fazer minha nota, fazer meu trabalho bem feito, parar em boi e vamos pra final, se Deus quiser eu vou ganhar esse rodeio, em nome de Jesus. Sucesso aí como vocês estão vendo, arena lotada, Cacoalvei região para prestigiar a primeira noite da Expo Norte, essa grande abertura que é hoje dia 28 de outubro, então você não pode perder os outros dias. Se a primeira noite foi assim, imagina a segunda, a terceira, a quarta e a quinta noite dessa grandiosa festa. É um grande desafio iniciar um projeto sem saber qual seria o resultado e hoje vocês estão vendo aí como é que tá lotado. Verdade, um grande desafio, aquela tensão, vai sair, não vai sair, né, com essa pandemia e deu certo, foi positivo, o público veio e graças a Deus sucesso absoluto. Depois de um grande período aí de pandemia, a vida voltou ao normal e também tem a questão da economia do município. Nós recebemos, Reginaldo, com muita alegria essa festa em Cacoalvei, né, depois controlamos a pandemia no município, nós fomos modelo de gestão no combate à pandemia, né, ainda estamos avançando em alguns pontos e aí hoje nós estamos aqui na festa Expo Norte, realizada no município de Cacoalvei e um sucesso, né, todas as entradas esgotadas, estamos prestigiando, participando e nós temos, consequentemente, hotéis lotados, salões de beleza, restaurantes, né, na verdade é a economia local que gira. Nós já temos um aumento de 20% na economia esse ano, recebemos essa informação recentemente e agora com essa reta final de ano, nós temos outros eventos para acontecer no município, como o aniversário da cidade e o dezembro, mas a Expo Norte veio como uma grande surpresa para nós e nós, administradores públicos, estamos muito contentes com o resultado dessa festa. Primeira noite, abertura da Expo Norte, teve o show com Barões da Pisadinha, ainda resta quatro noites de show, hein, o que podemos esperar? Muita alegria, muita festa, primeiramente, boa noite, gente, perdão, boa noite para vocês que estão na sua casa, que estão nos assistindo, com certeza vai ter muita festa nessas quatro noites, vão se preparando, não é mesmo, Erika? Boa noite, gente, podem preparar, vai ter muita alegria para vocês, muita festa boa. A Expo Norte promete cinco noites de festa, sendo o maior evento a ser realizado depois da pandemia na região norte, e a grande atração da noite de abertura foi Barões da Pisadinha. Ah, quero agradecer imensamente o carinho de toda a rapaziada da Cacoal, da galera aqui de Rondônia, um show incrível, quero agradecer imensamente a toda a galera envolvida, os contratantes envolvidos no evento, e principalmente também a galera que curte o nosso trabalho, foi para iniciar o nosso show. Felipe, também aí nessa grande festa aí da Expo Norte. Como não é mesmo? Grande festa da Expo Norte, vocês aí prestigiando aí, a galera em massa prestigiando. Pronto, cara, a gente fica muito feliz aqui, é a nossa primeira vez aqui em Cacoal, Rondônia aqui, e a gente está numa energia tão grande e doida para subir naquele palco logo para meter o piseiro para essa rapaziada aqui maravilhosa. Falando um pouco da carreira de vocês, o momento em que vocês estouraram, o momento em que os shows estavam encerrados, não podiam fazer por causa da pandemia, e vocês conseguiram em quatro plataformas e foram para a TV também, conseguiram alcançar o sucesso que vocês estão hoje. Cara, esse momento aqui que teve essa pandemia, graças a Deus, a gente lançou o DVD, o nosso primeiro DVD que foi o Conquistas, a gente não esperava essa repercussão toda nacionalmente, que na verdade levou a banda para o Brasil inteiro, que a gente era mais regional, e a gente fica muito feliz com isso, criou uma proporção muito grande e até abriu portas para outros artistas que vêm do nosso segmento da gente, que vêm de baixo, sem investimento nenhum, coisa de Deus mesmo, e é isso aí, cara, a gente faz esse trabalho com o maior carinho para essa galera aí, junto com o Rodrigão aqui. É um movimento, né, assim, é um movimento, um ritmo nordestino, e acabou, a gente veio do movimento, né, a gente veio do movimento nordeste, com o Bregu e Vinho, o Nelson Nascimento, e graças a Deus a modulação que a gente conseguiu fazer, o Felipe conseguiu fazer, nos permitiu alcançar o que a gente está alcançando hoje, né, e eu tenho que agradecer a Deus e toda a galera que curte o nosso trabalho, e por ter nos ajudado a conquistar e chegar onde a gente chegou e está chegando, graças a Deus. Vocês em 2015 que entraram aí na carreira, a questão profissional, e hoje vocês estão alcançando aí o sucesso de vocês. Eu digo que a gente está alcançando o sucesso, eu digo que a gente está trabalhando, né, porque assim, a gente não pensa muito em questão de sucesso, etc, a gente pensa que está animando a galera, né, está enchendo espaço, está enchendo casa, e o que a gente quer é isso, levar alegria, transmitir alegria, tirar pessoas de casa que estão tristes por algum motivo, levou ponta, etc, enfim, a gente quer levar alegria para o rapaziada, que é isso que a gente mais sabe fazer, né, e o que a gente mais ama fazer, né, o sucesso é consequência, né, entre aspas. Agora, lançamento já aí na plataforma? Sim, amanhã, na verdade já foi lançado no Spotify, né, e alguns meios de streamers, né, de música, já foi lançada a música NGEL, e amanhã, a partir das 10h30, a gente vai estar batendo papo com toda a galera lá no YouTube, então, antes do lançamento, a gente vai estar batendo papo com toda a rapaziada lá no YouTube, então, confete, 10h30, música NGEL. 10h30, o lançamento do clipe oficial, já foi lançado nas plataformas digitais, amanhã, 10h30, tem um bate-papo com a gente, respondendo todos os fãs, e a partir das 10h30 também, tem o lançamento do clipe oficial no YouTube, no canal da gente, os Barões da Pisadinha. Zero plantiga, zero vontade de te ver, de beijar a sua boca e dormir. Atenção, atenção!